O nosso show vai começar A cortina vai se abrir Então sente e relaxe para assistir Os Animaniacs Somos os irmãos Warner E esse é o irmão Warner Mas esse camarada não nos deixa respirar Ele tranca a gente aqui e me dá tempo de explicar E temos que correr, mas não podemos esperar Somos os Animaniacs Muita astúcia e gozação Temos fome de voltar, reanimados pra brilhar Somos os Animaniacs Tem o pink e o cérebro pro mundo dominar E um elenco novo que acabamos de testar Neutralidade de gênero e diversidade, enfim Os trolls vão reclamar, mas nós voltamos pra ficar Somos os Animaniacs Temos um novo contrato Voltamos ao que importa, essa mortadela é nossa Reanimados, totalmente insanos Somos a carta a mim mesmo Os Animaniacs Somos demais Animaniacs Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink Tentar conquistar o mundo O pink e o cérebro, o pink e o cérebro Um é um gênio, o outro um desvio Não cansam de tentar o mundo dominar O pink, o pink e o cérebro, cérebro, cérebro Dentro do céu Queira, o cérebro, cérebro, cérebro Comparência Cárebro Comparência 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 O que é isso? O que é isso?